Música Em Cruzeiro do Sul, advogados se recusam a exercer a função de defensor público. A negativa se dá em virtude do Estado não está pagando os honorários contratados. A reportagem é de Luciana Teixeira. Durante muitos anos, a Defensoria Pública em Cruzeiro do Sul funcionou aqui nesse espaço. E aqui, pelo menos duas dificuldades eram apresentadas. Uma está relacionada à questão do acesso, que era dificultado para as pessoas com deficiência física. Mas o outro problema, que é a falta de defensores públicos na Defensoria, continua sendo uma realidade. A Defensoria dispõe apenas de um defensor público para atender toda a demanda do Juruá. Só a doutora Fabiola para atender todo o Vale do Juruá, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, enfim. E os processos, a demanda, como é que é? Olha, diariamente a gente atende por dia umas 40, 50 pessoas. É a escassez de defensores públicos que faz os juízes convocarem com regularidade os advogados particulares para atuarem como defensores públicos. Mas, os advogados estão determinados a não mais atuarem como defensores. E a justificativa é de que os honorários fixados pelos magistrados não estão sendo pagos pelo Estado. Ao longo desses anos todos, é uma constante a gente não receber esses honorários. O governo do Estado, através da Procuradoria Geral do Estado, tem criado embaraço para a gente receber esses honorários que são honorários que nós recebemos de forma honesta e fruto do nosso trabalho. Enquanto isso, o povo mesmo paga o alto preço de procurar os serviços da Defensoria Pública e de não poder contar com esse serviço. Você, por exemplo, chegou que horas aqui buscando esse atendimento? Às 4h30. Da madrugada, né? Desde cedo aqui da madrugada e até agora nada? Estamos aguardando. Por falta de defensor, não assinaram o recurso para mandar para o Juizado Especial. Quando for assinar, passou a data de validade e a juíza desconsiderou. Sendo que, nesse caso, eu estou prejudicado para pagar R$ 800 de uma coisa que eu não fui ocupado. Eu quero que o Estado dê posição a respeito da Defensoria de Cruzeiro do Sul. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto